Oi, aqui é o Andrew, e o vídeo de hoje é pra tirar algumas dúvidas sobre o meu projeto Magro de Ruim. Então foram algumas perguntas frequentes que eu recebi aí do pessoal que viu meu vídeo, do pessoal que se interessou pelo que eu falei, e eu vou estar tirando aqui nesse vídeo algumas dúvidas e também algumas acusações. A foto da minha evolução foi postada numa página do Facebook, uma página de musculação, o pessoal que segue lá. E muita gente assim comentou, ah, usou bomba, usou qualquer durateston, atos nomes de esteroides que tinha lá. E também tinha outros nessa mesma foto dizendo, ah, tá mentindo sobre o tempo, na verdade ele se enganou. Mas não, eu não menti nada, realmente foi isso que aconteceu. Eu também não fiz nenhum uso de nenhuma droga, nenhum esteroide, nenhuma bomba. Pode ter certeza que se eu tivesse usado, eu com certeza estaria falando isso pra vocês agora. Eu não teria problema nenhum em falar, até porque eu acho meio sem sentido quem usa e tenta esconder isso. Tipo, é uma coisa que você tá usando, você tem que dizer o que você tá fazendo. Mas também, quem quer usar e não quer falar, eu também não sou ninguém pra julgar isso. Mas na real eu fico feliz de ver as pessoas achando que é uma coisa impossível de se fazer naturalmente, que é impossível de crescer dessa forma saudável. Eu me sinto tipo, pô, eu alcancei uma coisa que o pessoal acha que é impossível, entendeu? Tipo, eu me sinto orgulhoso de mim mesmo, de ter feito isso, de ter conseguido isso. E outra coisa que me perguntam também é qual... Que na verdade eu tô relacionado também com essa última questão. Que eles chegam pra mim e perguntam, ih cara, qual que é o segredo? Me conta, velho. Conta o segredo, tipo, que segredo, irmão? Não tem segredo. O segredo é abre a boca, velho. Começa a comer de uma forma disciplinada. Começa a comer de um jeito que você coma sempre, coma bastante, coma a cada duas até três horas e vá se alimentando de uma forma saudável. Coma com disciplina. Chega nos treinos, se esforça. Dá o teu sangue, dá o teu suor. Sente dor, faz o que for possível, mas se esforça. Não faz aquele treino leve que não vai servir pra nada. E assim você vai conseguir obter os resultados que você tá querendo. Da mesma forma que eu fiz. Eu comi muito, eu continuo fazendo. Continuo comendo muito, nos treinos eu me esforço, dou o meu máximo, fico cansado. Às vezes dá até a doença de vômito, de tão forte que eu treino. Então é isso, não tem segredo. Não tem segredo nenhum. O único segredo é a dedicação. Se você estiver dedicado em alguma coisa, você vai alcançar. Não importa que seja que você quer engordar. Por exemplo, isso é só um objetivo. Mas se você tiver um objetivo, se dedica nisso. Foca. E assim você consegue alcançar o que você quiser. Uma coisa que o pessoal reparou foi da minha cicatriz. Eu tenho uma cicatriz bem grande aqui na parte do abdômen. E até me zoaram por causa disso. Tipo, falaram... E aí, cara, você fez cesariana? Eu falei, não, eu fiz. Tive três filhos já de cesariana. De certo, né? Então, na verdade, isso é uma cirurgia que eu fiz de apendicite aguda. Foi uma cirurgia com grande risco de morte, assim. Foi bem complicado na época. Eu fiquei internado por várias semanas. Até umas duas semanas, mais ou menos. Eu fiquei só tomando soro. Eu não podia nem comer. Foi uma época complicada, assim, da minha vida. Mas que eu consegui superar. E acaba ficando, né? A cicatriz. Não tem o que fazer. Me perguntam também se eu como antes de dormir. Se eu como pão antes de dormir. Falar se eu como pão... Eu evito comer muito pão, assim. Às vezes eu até como pão integral e tal. Mas pão mesmo evito comer que é muito amido e tal. Ele enche muito e não é muito nutritivo. Então, eu acabo evitando. Mas eu como sim antes de dormir. Eu sempre vou dormir não com a barriga cheia, mas com a barriga completa, assim. Eu como normalmente banana com aveia. Eu como uma coisa de fruta. E eu tomo uma abomina antes de dormir. Pra poder não catabolizar quando eu tô dormindo. E catabolizar, pra quem não sabe, é o contrário de anabolizar. Que é crescer o músculo. Catabolizar é a forma que... É quando o músculo é usado como energia no corpo. Então você acaba perdendo o músculo que você ganhou. E a única forma de evitar catabolização é comendo. Outra dúvida também, que vem me perguntar bastante. É se eu usei algum estimulante de apetite. Falam alguns nomes pra mim lá, que tomam, mas... Até nem lembro agora pra dizer. Mas não, eu não usei nenhum. E... Não sei lá. Eu consigo ter apetite naturalmente. Mas se você quiser usar, sinta-se livre pra isso. Procure talvez um profissional que possa te ajudar e te indicar um bom. Eu realmente não usei, mas eu acho que pode ser alguma coisa interessante. Pra quem quer ter apetite e não consegue. Use um estimulante, talvez ajude de alguma forma legal. Então é isso aí, galera. Eu não tomei bomba. Eu tô aqui na luta pra ficar forte. Ainda sou um frango, né? De academia, que nem chamam. Mas acho que já tô bem melhor do que no começo. Eu tô evoluindo. Eu fico muito feliz, pessoal, que tá evoluindo comigo também. O pessoal que decidiu começar comigo. Nossa, sério. Quem vem lá no Facebook e fala Cara, comecei por causa de ti, não sei o que. Me pedem dicas. Eu sempre tento ajudar. Então, quem quer conversar comigo também, vá lá na minha fanpage do Facebook. Eu vou deixar o link aqui. E também tem no box de informações. Você clica lá. Dá um like também na minha página. Que eu vou lá. Eu sempre respondo os comentários que deixam pra mim. E as mensagens. Então é isso aí. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Se inscreve no meu canal. Dá um like no vídeo. Até o próximo vídeo. Um abração. Tchau. Fala, ué, ué. Fala, ué. 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 Ah, bem-vindos. Beleza, meu amigo. Obrigado. Beleza. Quando você está passando um botão pra estar aqui Eu acho que é um grande abraço e um abraço